Então pessoal, hoje eu estou aqui no Camping Bene, na cidade de Voti, cerca de 40 quilômetros de Porto Alegre e eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui então do camping, como é que funciona nós estamos aqui na parte de trás, o camping todo é assim, com mesa, com banco, churrasqueira essa é a parte dos fundos aqui do camping, sempre lembrando que o Rio Feitoria passa em toda a borda do camping é um camping familiar, aqui eles oferecem café da manhã, wi-fi, nós temos aqui muita churrasqueira com pias, com mesas, temos piscinas e no decorrer do vídeo eu vou mostrando para vocês toda essa área aqui então que vocês enxergam, meio as árvores nessa sombra aqui, tudo é área de camping toda ela então com bastante mesa churrasqueira, muita energia elétrica 220, olha pessoal, tomadas por todo o camping interruptor, porque nós temos aqui luz noturna, então quem está acampado aqui tem toda essa parte aí de iluminação noturna, para quem tem criança principalmente, quer brincar, aqui as taquareiras também temos aí espaço para colocar barraca, aqui nós temos mais tomadas, pias, temos bastante pias aqui cabana, mais quiosques ali, os banheiros estão logo aqui atrás, então para quem procura um lugar aí de descanso para colocar uma barraquinha, trazer o motorhome, toda essa área pode colocar motorhome, pode colocar barraca, nós temos aqui uma fileira então de postes, bastante tomada, então não temos falta de tomada e energia noturna, tá? iluminação noturna, ó, tomadas e os quero quero estão aí com o tendel, aqui está a joaninha do nosso canal, ali nós temos mais uma pia, tá? os quiosques, eles são numerados e são cobrados à parte, tendel está no quiosque 07 hoje, está aí a cadeira do tendel, hoje está friozinho, né Grisada? Então nós vamos tomar um vinhozinho, ó, um carmenê chileno, essa aqui é minha cozinha, mantimentos, churrasqueira, mesa, pia, corredeira, olha que bacana, e aqui está o rio, olha que rio lindo pessoal, uma corredeira bem bacana, toda a borda, então aqui nós temos os quiosques e ali nós temos os banheiros, aqui árvores de plátanos, para quem não conhece, muito charmosa, bastante árvore nativa, né, misturada, aqui não tem eucalipto, olha o tamanho desse plátano, lindo demais, aí dá esse charme todo aqui com essas folhas no chão, muito legal, Grisada, ó, para quem quer um camping família, um camping tranquilo, aqui no Camping Benin, então, na cidade de Voti, bem próximo a Porto Alegre, quem está indo aí para a serra, aqui fica bem na meio do caminho, tomadas, farolete noturno, mais um quiosque, aqui, então, é a casa dos proprietários, pode ver tudo bem organizadinho, olha essa grama, e aqui, então, o banheiro masculino, tá, do lado do banheiro masculino, nós temos, então, as pias e tanques, iluminação noturna, tomada, tudo certinho, e aqui o banheiro dos meninos, então, aqui no banheiro masculino, nós temos uma ducha fria, temos uma ducha quente, temos aqui um espelhinho, temos uma pia, muito limpo o lugar, aqui nós temos dois vasos sanitários, aí, saindo aqui da área dos banheiros, nós temos aqui uma quadra de vôlei de grama, uma graminha bem aparadinha, hoje está um dia lindo, lá, nós temos uns pinheiros ali, ali os morros, aqui nós temos uma cabaninha, bem charmosa, olha o tamanho desse quiosque aqui, que é para a família, ó, churrasqueira grande, pia, iluminação noturna, bastante banco e mesa, sempre, aqui é o nosso lado esquerdo, então, o rio Feitoria, é, você pode ver bastante plátanos, bastante sombra, aqui é a área de piscina, eu já vou mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar a parte do café, tá, esse tem café colonial aqui. Beni, chega aqui, vamos dar um oi para a gurizada, daí, Beni, como é que está? Tudo bem, tudo bem contigo? Beni, como é que é a estrutura do camping aí, está livre para a gurizada vir aí? Ah, bem tranquilo para acampar, bem de boa, bem tranquilo, família. Família, isso é muito importante, e a questão do, tu falou para mim, dos motorhome, pode vir também? Pode, pode. Bastante energia elétrica aí, vai suprir a necessidade. Vai, vai. E o café da manhã? Café bom. Café bom. Vou mostrar para vocês agora o café colonial. Tá bom, Beni? Vamos seguindo. Fica à vontade, meu amigo. Valeu. Tá, gurizada, isso aí é o Beni, então, aqui o proprietário do camping. Aqui nós temos mais uma bateria de banheiro, tá, igual que eu mostrei para vocês, né, com um banheiro masculino, feminino. Aqui nós temos uma área bem bacana para tirar aquelas fotinhos, ó, carroção, para quem não conhece, é uma carroção daqueles antigos, bem legal aí para tirar umas fotinhos. Olha só esse balanço. Olha o charme, os detalhes deste balanço. Olha só, todo florido. Que foto, hein, gurizada? E aqui é um detalhe bem diferenciado, ó, que eu nunca tinha visto. Eles têm uma área de convivência, onde nós temos aqui uma fogueira. Eles estão sempre aí cuidando da fogueira, então. Aí vem aqui e senta, tem balanço, ali tem para a gurizada escalar. Olha que legal. Balanço, tudo bem rústico, ó, bem bonito. Essa fogueira aqui é algo especial, pessoal. E aqui vamos chegar aqui no Café Colonial. Vocês veem um ambiente bem agradável, ó. Tudo bem ajeitadinho, temos algumas mesas aqui externas. Aqui nós temos uma pracinha, um infantil. Em todo o camping temos essas redes, tá, para quem quiser aí tirar uma sonequinha, dar uma descansada. E aqui vamos chegar no Café Colonial, pessoal. Olha que ambiente agradável, tá? Então nós temos bastante mesas. Todas elas são numeradas. Olha que legal. Um lugar muito bacana. Bem grande. Então aqui, se você quer vir só tomar um Café Colonial, você pode vir tomar um Café Colonial. Pode passar o dia. Ó, bastante salada, os potinhos. Olha esse fogão a lenha. Que coisa mais linda, pessoal, ó. Então esse fogão a lenha está sempre aqui, ó. Temos um aipim, temos peixe, temos carne, salchão, batata frita. Né? E quem estiver no camping e quiser comer uma porção de batata, um X, eles fazem aqui também. Ó, torta de bolacha. Bastante doce, bastante salgado. Olha que legal essa máquina aqui, bem antiguinha, ó. Dá um detalhe que dá um charme. E aqui está o buffet. Ó, de café. Olha quanta coisa, quanta variedade, pessoal. É um salaminho colonial aqui da Serra. Olha só, ali fica a cozinha deles. Ó, tem suco também, café, água quente. O que tu precisar, aqui eles têm. Ó, suco de uva, água, leite, mescal. Olha que legal. Lugar super bacana, pessoal. Então quem quiser vir aí tomar aquele cafezinho, né? Colonial, especial. Aqui no Camping Bene, temos todo esse atrativo. E além do café colonial, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eles também tem um bar aqui, onde eles vendem carvão, vendem lenha, tem chope. Aí tem chope, todo tipo de bebida, refrigerante, água, cerveja. Olha que bacana. Aqui mais uma área infantil. Eu achei bem legal, pessoal. É que eles têm esses gibi, olha aqui. Quem é que conhece os gibi do Cascão? Olha que legal. Aí para o pessoal aí que tem criança, ó. Aqui tem lápis, tudo certinho, ó, para pintar. Ó, lápis vermelho, lápis colorido. Então as crianças podem vir aqui e estar pintando. Olha só, que área ampla. E aí para quem gosta de jogar também uma sinuca, ó. Olha só que bacana, bastante sofá. Aqui é onde tu faz os pedidos, então, dos lanches, né? Tu quer comer um pastelzinho, uma porção de fritas. Aqui é a parte da cozinha, tá? Nessa parte toda aqui, pessoal, eles têm Wi-Fi. Tá? É só fazer, então, o teu check-in aqui. Olha só, o balanço, que bonito. Aqui mais redes. Muito legal, pessoal. Um lugar muito aconchegante. Aqui, ó, mais uma área infantil. Para criança vir aí curtir. Olha que legal. Passar aqui, tipo, uma ponte. Aqui nós temos mais um carroção. Ó, um carro de bois. Bem antigo, ó, mas muito bem cuidado. Tudo com telhadinho, tudo certinho. Olha esses pinheiros. Lindo, lindo, pessoal. Aqui, ó. Então, cada quiosque aqui tu pega separado. Tá? Para a gente poder, então, estar curtindo aí, fazer um churrasquinho. Sempre falo essa questão dos musgos aqui, né? Sobre o ar puro. Lá é a entrada. Logo ali do estacionamento. E essa área aqui, ó, todinha. Para a gente fazer um churrasquinho. Está passando o dia ou acampar. O Isar é um lugar espetacular. Nós saímos, então, aqui, ó, da área de camping, tá? Ali, ó, a área do café da manhã. E essa aqui é a área da piscina. Então, vou mostrar para vocês. Agora sim, ó, pessoal. A área da piscina funciona de outubro a março. Cheio dessas cadeiras, assim, com guarda-sol. Vocês vêm aqui sentar. Aqui nós temos um campinho de futebol. Aqui na área de piscina nós temos, então, piscina com tobogã. Tanto a área infantil, quanto a área adulta. Ó, tudo com uns chuveirinhos ali, bem bacana. Escorregador aqui, ó. Então, ali nós temos o tobogã. Aqui nós temos o escorregador. E aí, em todo lugar tem esses espaços, assim, ó. Muito legal para a gente estar descansando, ó. Espreguiçadeira, ó. Uns bancos, bem bacana. Olha o que é essa grana. Olha que lindo. Tudo morro na volta. Muitos plátanos. Muita iluminação noturna. Aqui é bem iluminado de noite. Então, essa aqui seria a piscina adulta, tá? Ela tem cerca aí de um metro e meio. Hoje, como nós estamos fora de época, ela está seca. Mas essa aí é a área, então, das piscinas adultas, né? Adultas. E ali nós temos as piscinas infantis. Tá? Aqui o lugar do salva-vida. Olha muito Pinheiro na volta. Olha o campinho de futebol. E os quero e quero estão atado. Tendel aí, eles estão bravos com o tendel.